Senhor Deus querido Esta é a nossa sexta noite no qual paramos para refletir um pouco sobre o mundo que caminha para o seu fim A despeito bondoso Pai do que muitos falam do que pessoas acreditam ou tentam nos convencer Entendemos pela tua palavra que o Senhor está conduzindo toda a história desse mundo Nada fugiu ao seu controle Nós já estamos vendo dia após dia como tudo tem acontecido Ao mesmo tempo que ficamos assustados e preocupados Também nos sentimos confortados porque sabemos que está mais próximo o dia no qual nós nos encontraremos contigo Quando o Pai encontra esse dia não chega Quero lhe pedir mais uma vez que tome conta da nossa vida Precisamos tanto sentir as tuas bênçãos Temos dificuldades Às vezes nos sentimos tão pequenos por causa de problemas Situações que acontecem em nossa vida E que nós não gostamos Às vezes queremos fugir de tudo Mas obrigado porque quando tua palavra é aberta O Senhor nos dá a esperança e a certeza de que nem tudo está perdido Querido Pai Toca mais uma vez em cada coração que aqui veio Aqueles que estão nos assistindo pela internet Que o teu santo e bom espírito Abra a nossa mente agora E que a tua palavra faça diferença em nós Fica portanto conosco Que eu lhe peço em nome de Jesus Amém Estava pensando Pastor Daniel Com essa noite aqui Que nós estamos tendo Juntando desse ano com outro ano Já foram 14 palestras evangelísticas aqui Foram 7 o ano passado E 7 esse ano Com 14 temas E eu fiquei feliz porque ontem Algumas pessoas me falaram assim Pastor, tomei decisões importantes na minha vida Deus ele espera que você tome algumas decisões importantes Nem sempre é fácil decidir-se por Jesus Nem sempre é tão simples assim Às vezes decidir-se Entregar a vida Sonhos, futuro nas mãos do Senhor Jesus Traz consigo algumas consequências E algumas consequências não são boas E algumas consequências nós não gostamos Mas Deus ele espera que você tome sua decisão E não fique preocupado com as consequências Às vezes nós criamos Na nossa mente Barreiras para tomarmos decisões Que nem elas mesmas existem Eu estava alguns dias atrás Conversando com um rapaz chamado Levi E ele estava num processo de decisão Já convencido da verdade Os olhos estavam abertos para a Bíblia Sagrada Porque Deus queria Porque Deus esperava da vida dele Mas ele me dizia assim Pastor, eu não posso porque eu tenho um problema com o meu trabalho O meu pai é japonês Muito sistemático Com ele é tudo muito certinho E eu não tenho como dizer para o meu pai Que eu não vou trabalhar de sábado Se eu falar para o meu pai Isso vai dar um problema Eu insisti com ele Insisti Insisti Falei tudo o que tinha para dizer E no final falei assim Vamos fazer sua ficha de batismo Pastor, mas eu não posso E o problema do sábado Eu falei O problema do sábado você vai resolver Você vai fazer sua ficha E com a ficha pronta Você vai resolver o problema do sábado com o seu pai Ele falou assim Bom, pastor Eu posso preencher a ficha Mas eu não sei se eu vou resolver o problema Não, você vai resolver Nós vamos orar Aqui Deus vai te abençoar Porque Entenda uma coisa O sábado não é ideia minha Nem do pastor Hélio Nem do pastor Itaniel Do pastor Mauro Do pastor Vitor De nenhum pastor O sábado é o plano de Deus Para a sua vida E foi o que eu falei para ele O sábado foi Deus que Colocou como uma bênção para a sua vida E Deus quer que você tenha essa bênção E ele vai te ajudar a resolver Preenchemos a ficha Fiz a oração Falei Agora você vai falar com o seu pai Ele foi À noite ele me encontrou na igreja Falei assim Pastor Você não sabe o que aconteceu Falei Falou com o teu pai Falei E o que aconteceu Falei assim Pastor Eu fui lá falar Pai Tenho que te dizer uma coisa Ele falou assim Eu já sei Você não quer trabalhar mais de sábado Como é que Você sabe pai Não Porque Você está indo na igreja lá dos adventistas Eu imaginei que o moroto Você ia vir me pedir isso E ele falou assim E então pai Eu falei assim Tudo bem Não precisa vir mais trabalhar de sábado Se essa é a sua fé Se é isso que você quer para a sua vida Eu respeito E quem é que estava botando o empecilho? Ele mesmo Quando ele foi falar com o empecilho Não tinha empecilho nenhum O empecilho foi ele que estava formando Não tenha medo Em decidir-se para o Jesus Não fique pensando Ah, mas como é que vai ser? Mas como é que depois vai acontecer? E ir lá E ir no meu trabalho E minha família E o que vai pensar? O que minha mãe vai dizer? Esses problemas que nós ficamos criando Na maioria das vezes Eles são infinitamente maiores do que os problemas são E tem uma outra coisa também Por trás disso tudo Quando você entrega-se a Jesus O seu problema agora não é mais só seu O seu problema passa a ser agora um problema também de Deus E se Deus assume o seu problema junto com você Fique feliz Porque ele sempre tem soluções Deus sempre tem saídas Ele mesmo um dia disse assim Não preocupe com amanhã Preocupe-se com hoje Em outro lugar ele diz assim As raposas tem os seus covis Os passarinhos tem os seus ninhos Eu não tenho onde reclinar a cabeça Jesus não tinha nada Mas depois ele diz assim Essas coisas que nós nos preocupamos Não são tão importantes Porque vejam O lírio do campo Como Deus cuida da natureza Dos pássaros De tudo Se Deus cuida Dos animais Não vai cuidar do ser humano Às vezes a nossa preocupação Está naquilo que não deveria estar Às vezes as nossas prioridades São prioridades que não deveriam ser A maior prioridade do ser humano hoje É buscar Deus E colocá-lo em sua vida Nada é mais importante do que isso Nada vai fazer mais sentido na sua vida do que isso Porque quando você coloca Deus Como prioridade Em primeiro lugar As outras coisas Automaticamente acontecem Se encaixam Não tenha medo De decidir-se por Jesus Não tenha receio Vá O Espírito Santo te chama Entregue-se Coloque-se nas mãos dele Hoje à noite Vamos falar Sobre dois temas Em um Eu tive que juntar os dois Vamos falar sobre O dia do juízo final Ontem falamos sobre as pragas E vimos que Deus de amor Deus ama Deus que cuida Que se restaura Que salva É também um Deus Que um dia Vai trazer Para esta terra Pragas Sinais assustadores Amedrontadores Em outras palavras Deus um dia Vai julgar Toda a humanidade Agora o grande problema É Que o ser humano hoje Vive despreocupado Como se Ninguém tivesse Nada que ver Com aquilo que ele faz Alguns dizem assim Eu que pago As minhas contas Então ninguém Tem nada a ver Comigo Ninguém tem que se Preocupar comigo Eu faço O que eu quiser Eu ando Onde eu quiser Eu uso O que eu quiser Eu falo O que eu quiser Mas saiba de uma coisa Quando eu olho Para a Bíblia Eu vejo Que aquilo que eu Penso Falo Faço Será Sim De mim Cobrado Você um dia Vai ter que prestar Contas de toda a sua vida E vou lhe dizer mais Terá que prestar Contas Até de coisas Que ninguém vê Coisas que ninguém sabe Esses dias eu atendi Uma esposa Que me ligou Agoniada Porque no meio da madrugada Ela acordou O marido não estava na cama E ela foi ver onde ele estava Ele estava na internet Vendo pornografia E a briga Entendeu O resto da madrugada Foi até de manhã E depois eu falei Para aquele homem Ela perdoou Perdoou E Eu falei para ele Ele disse Olha Agradeça a Deus Porque sua esposa Levantou Passou Como é que eu vou agradecer A Deus Porque ela levantou Agradeça Porque talvez Se ela não tivesse acordado Você Não teria acordado Para a armadilha Que você estava caindo No caminho Onde você estava entrando Mesmo que as pessoas Não saibam Deus um dia Vai te julgar E o julgamento De Deus É um julgamento Que vai na essência Em quem realmente Você é Eu li uma frase Um dia Que dizia assim O verdadeiro caráter De uma pessoa Se revela No escuro Sabe o que isso Quer dizer Que as vezes Nós não somos O que os outros Acham Que nós somos Porque quando a luz Se acende Sobre você As pessoas Estão vendo de mim Aquilo que eu quero mostrar Só que no julgamento De Deus Não tem como você Querer mostrar Alguma coisa para Deus Diferentemente do que você é Porque Deus conhece você Na essência Quem você é No escuro Quando as luzes se apagam Quando ninguém está vendo Quando você tranca a porta Da sua casa E agora é só você E as paredes E Deus E nós lutamos com isso Está com medo De uma banana E ninguém está vendo O que a gente faz Com a casca A tendência natural Joga no chão Mas se tem alguém perto A gente guarda a casca Fica segurando Até achar um lixo Temos vergonha De mostrar Aquilo que nós Realmente somos Aquilo que nós Gostaríamos de fazer Lembre-se Deus um dia Julgará a humanidade E a Bíblia diz isso Esse juízo Acontecerá E juízo Acontecido Nós temos algumas Coisas interessantes Por exemplo Nós temos Quatro grupos Básicos de pessoas Diante da volta Do Senhor Jesus Nós temos O grupo dos mortos E dos vivos Nos mortos Temos aqueles Que morreram E são fiéis E aqueles que morreram E não são fiéis Entre os vivos Temos aqueles Que são fiéis a Deus E temos aqueles Que não são fiéis Cada um Desse grupo Cada um desses grupos Terão um destino Um futuro diferente O ápice O maior acontecimento Da história Desse mundo É a volta Do Senhor Jesus Ele prometeu Mais de duas mil E quinhentas vezes Uma vez Em cada onze Versos bíblicos Do Novo Testamento Jesus repete a promessa Os discípulos Repetem a promessa Os apóstolos Repetem a promessa Jesus vai voltar E a volta de Jesus É uma certeza Você querendo ou não Você estando preparado ou não Você desejando ou não Jesus vai voltar Não há nada Que você possa fazer Que influencie Esta realidade Jesus vem E o final Da história Desse mundo Não acontecerá Por causa De uma terceira guerra mundial Ou de uma explosão atômica Ou do vazamento De substâncias Radioativas Na natureza Não é o aumento Do buraco Da camada de ozônio Não é a temperatura Do planeta Que vai aumentar Não é o degelo Não são tsunamis Nem terremotos O final da história Desse mundo Acontecerá Pela volta Do Senhor Jesus E quando Jesus voltar A Bíblia diz Que os mortos Que estavam Nas sepulturas E eram fiéis Eles Ressuscitarão E quando esses mortos Ressuscitarem O que é que eles vão ver? Jesus voltando Algo indescritível E os mortos Que não foram fiéis O que acontecerá com eles? Quando Jesus voltar? Nada Aqueles que morreram Longe de Deus Indiferentes a Deus Na volta de Jesus Eles continuarão Mortos É claro que ninguém Quer morrer Nós não gostamos Da morte Mas existe Uma esperança Aqueles que morreram E foram fiéis Um dia Levantarão Da sepultura A morte Não é o ponto Final Mas é simplesmente Uma vírgula Existe uma Continuidade Mas essa continuidade Não é imediatamente Após a morte Essa continuidade De vida Ela acontecerá Quando o Senhor Jesus Cristo voltar Existe aí o grupo Dos vivos Os vivos Fieis Quando Jesus Voltar Eles serão Transformados Esse nosso corpo Será Agora transformado Num corpo perfeito Porque o nosso corpo É um corpo que adoece É um corpo que envelhece Todos nós Temos doenças E segundo A Organização Mundial Da Saúde Cada ser humano Tem pelo menos Seis doenças Eu na coluna Tenho duas E deve ter outros Que eu não sei Até esses dias Eu usava óculos Ninguém me perguntou Do óculos Eu abandonei o óculos Sem recomendação médica Mas eu vou semana que vem Eu larguei Ele de lado Deixei ele Um pouco de canto Mas agora Eu vou fazer de novo Os exames Para ver como é que está Mas eu estou conseguindo Enxergar tudo bem Até agora Está tudo sob controle Mas são problemas Que nós temos E Jesus Na sua volta Restaurará Todos os nossos corpos As células doentes Teremos uma nova vida Uma vida perfeita E tudo isso acontecerá Com a volta de Jesus Agora Eu paro num ponto Que eu vou fazer uma pergunta Fazer assim Pastor Que perguntinha óbvia É óbvia Mas eu vou fazer Mesmo assim Só que saiba uma coisa A pergunta É óbvia A resposta Pode parecer óbvia Mas não é tão óbvia assim Vou perguntar Em qual grupo você quer estar Do salvo ou do perdido Óbvia Salvo Tá bom Então vem a segunda pergunta Da resposta óbvia Você está disposto A pagar o preço Para fazer parte Do grupo dos salvos Ah E agora a história muda Tem preço para pagar Tem Tem preço para pagar Minha esposa Estava grávida E nós fomos na Bienal do livro E naquele clima De Chegada De Primeiro Filho Quando nós fomos na Bienal Os meus olhos foram todos Para aqueles livros infantis Eu não conseguia olhar outro livro Eu queria ver O que tinha para a criança Eu estava lá mexendo Nos livros infantis Numa editora lá E achei um livrinho Feio Mal desenhado Com muito Muita figura E pouco texto E o título do livro Era Piracema E quando eu olhei Quem que é o autor? Era um vereador Do Rio de Janeiro Eu falei Um vereador do Rio de Janeiro Escreendo um livro de criança Eu falei Bom, vamos Dar uma olhada no livro Eu abri o livro Li o livro na Bienal Livrinho feio Não dava nada por ele Eu comprei aquele livro E não dei para as minhas filhas É meu Elas não tem nem acesso ao livrinho O que é que está atrás desse livrinho de história? Esse livro chamado Piracema Conta A história de um dourado Peixe Que vai realizar o fenômeno da Piracema E o que é o fenômeno da Piracema? É o peixe Que vai para a nascente do rio Para fazer A desova Quem é que ensinou o peixe A fazer isso? Deus ensinou o peixe Ninguém fala para ele Que é a hora da Piracema Ele vai e faz Mas vamos voltar para a historinha do livro Eu abri o livrinho lá Sentei em um cantinho lá E comecei a ler Que história impressionante Você vai ver que não tem nada demais na história Mas era impressionante no final O peixinho então dourado Chega na hora de fazer a Piracema O primeiro obstáculo que o peixe enfrenta Quando vai para a Piracema É que ele tem que nadar contra a correnteza Porque se ele quer chegar na nascente A água está empurrando Para o outro lado E ele tem que nadar contra E nadar contra a correnteza É mais difícil? É mais complicado? É mais cansativo? Demanda mais força? Seria muito mais fácil para o peixinho Parar De usar as suas nadadeiras E deixar a correnteza levar É a filosofia do deixa a vida me levar Não leva Do jeito que vai, vai O peixinho para lá A correnteza está apontando para lá Então vamos com a correnteza Vamos ver onde é que vai dar isso aqui Só que o peixe da Piracema não Ele tem um objetivo O objetivo é chegar na nascente do rio E ele tem que nadar contra a correnteza E o livrinho vai contando Como o peixinho vai Usando toda a sua força Para vencer a correnteza E nesse caminho para vencer a correnteza Alguns obstáculos aparecem No meio da trajetória De repente um galho de árvore está vindo Sendo trazido pela correnteza Com algumas folhas por baixo E o peixinho no ímpeto de vencer a correnteza Não percebe E aquela madeirona vem e bate no peixinho Machuca o peixe Ele vai um pouco para trás Consegue se desviar O tronco de árvore passa E o peixinho mesmo machucado Ele continua nadando Porque ele sabe onde ele quer chegar Na nascente do rio E ele continua nadando Chega um determinado momento Que há uma queda da água E o dourado percebe Que não dá mais para continuar E se ele quiser continuar nadando Ele tem que pular Ele tem que ir para o lado de cima E ele toma distância Tudo nesse livrinho Ele toma distância Ele vem nadando com toda a força Quando chega perto Ele dá um pulo para fora da água Mas com pouco impulso Ele bate na pedra e cai Embaixo de novo Aí agora o peixinho Deixa a correnteza levar ele um pouquinho mais E ele vem nadando com toda a força que ele tem Todas as suas energias E ele pula E ele então consegue atingir Em cima Só que lá em cima Tem outro problema A água está rasa E ele vai tentando Se batendo, se batendo, se batendo Consegue entrar na água E vai nadando E de repente O peixe percebe Que um pássaro está rindo Lá de cima Com o bicão aberto assim E o alvo é ele E ele começa a nadar com toda a força Vai indo para frente Vai para um lado Vai tentando enganar E o pássaro vem e passa E por poucos centímetros O pássaro não pega o peixinho Não é emocionante esse livro? A história continua E o peixe chega no final E lá ele faz a desova E sabe o que eu gostei desse livro? Porque quando eu li esse livro Que era para ser um livro para mim Afirma, foi um livro para mim Eu cheguei a uma conclusão Quer fazer parte do grupo dos salvos? Quero Então você precisa Realizar o fenômeno Da piracema espiritual O mundo inteiro está apontando Para um lado E você tem que ir para o outro Questionamentos estão aparecendo E você tem que abandonar os questionamentos E continuar em frente Nesse caminho Alguns galhos de árvore vão bater em você Algumas pedras podem ser Que se choquem contra a sua vida Existem obstáculos Que você precisa transpor Pular Vencer Salvo todo mundo quer Ser Mas e pagar o preço E andar de acordo É andar na contramão mesmo É isso que precisamos fazer Estamos no fim Da história Deste mundo E tudo isso Que você acabou de ver aí Vivos Mortos Fieis Infieis É uma realidade hoje Sobre muitas sepulturas O Senhor Jesus Já deixou cravado O que é que vai acontecer? Esse aqui vai acordar Esse aqui não vai Não que ele tenha determinado Mas as escolhas Daquelas pessoas Determinarão O seu futuro O grande problema É que nós somos brasileiros E o que tem a ver isso pastor? É que brasileiro acha Que no final Tudo a gente dá um jeito E pensamos assim Não Mas quando chegar lá No tribunal divino Nós vamos dar um jeitinho lá Uma conversadinha Com Jesus e tal Vai ter um anjinho lá do lado Oh anjinho Vem aí comigo aí Me ajuda Tal Consegue pra mim Um ingressinho VIP Pro céu e tal Nós vamos dar Uma negociada Ou a gente tem A cultura da pizza Tudo termina em pizza Tudo termina bem Tudo vai terminar bem Isso não vale Pro tribunal de Deus Não pense você Que vai dar pra dar jeitinho No tribunal divino Que tem propina Pra pagar Porque a propina Que a gente pode pagar O que mais vale é ouro E ouro No céu É asfalto Já viu alguém Comprar propina Com asfalto? Vou dar pra você aqui Dois metros de asfalto É o que você pode oferecer Como propina Pra entrar no céu Asfalto Porque as ruas lá serão De ouro O que nós temos De mais valor Lá no céu É pra pisar É pra andar por cima E tem gente trocando Tudo isso Por nada Por um comprimidinho azul Por uma festinha Por aí Por um cigarrinho Por uma erva Por uma Pretensa liberdade O seu destino Está hoje Nas suas mãos E tem gente Que gosta de atribuir O seu futuro A coisas externas Tem aqueles Que ficam sempre Preocupados com o horóscopo Que horóscopo diz O câncer O virgem O ares O capricórnio Como se isso aí Fosse influenciar Alguma coisa Na sua vida Porque no final Nós queremos Colocar a culpa Em outras coisas Dos problemas Que nós enfrentamos Ou até como Justificativas Não, eu sou assim Porque eu sou de Ares É, é geminiano mesmo Olha aí como é que é E aí usamos isso Como nossa desculpa Pra ser do jeito que somos Pra fazer as coisas Do jeito que fazemos Mas deixa tudo isso de lado Que gato preto Cruzou o caminho Passar embaixo da escada E as pessoas acham Que isso aí tudo Pode influenciar em sua vida Isso não tem influência nenhuma Salvo Perdido Saiba Que escolher salvação Tem um preço a ser pago Essa piracema Essa piracema é cansativa Porque você não pode parar Se você parar hoje Na piracema espiritual A correnteza te leva E aí quando você voltar a nadar Vai ter que nadar mais ainda Talvez Vá pra mais longe Do que você estava Quando você começou Mas Jesus Cristo vai vir E quando ele voltar Os fiéis estarão com ele No céu E os mortos estarão aonde? Aqui na terra Diz a Bíblia lá em Jeremias Capítulo 4 Verso 23 a 27 Que quando o Senhor Jesus Vier e levar os seus salvos Para o céu Essa terra ficará Sem forma Vazia Sem luz Com terremotos Sem seres humanos Deserta Sem cidades A terra Ficará Completamente destruída Os corpos Dos mortos Ficarão Jogados por aí E lá no céu Os salvos Estarão com Jesus E onde ficará O coisa ruim Neste período? Onde ele fica? Olha o que diz a Bíblia Lá em Apocalipse Capítulo 20 Verso de 1 a 3 Vamos ao texto bíblico Apocalipse Capítulo 20 Esse capítulo de Apocalipse Já começa a falar Do fim da história do mundo Diz aqui a Bíblia A partir do verso 1 Então vi descer do céu Um anjo Tinha na mão A chave do abismo E uma grande corrente Ele segurou o dragão A antiga serpente Que é o diabo Satanás E o prendeu Por mil anos Lançou-o no abismo Fechou-o E possê-lo sobre ele Para que não mais enganasse As nações Até que se completassem Os mil anos Onde ficará o diabo? Nessa terra aqui Destruída Desolada Acabada Aqui é o local Onde ele vai ficar Nesse mundo Acabado Durante mil anos Ele vai poder pensar Em todo o mal Que ele causou Para os seres humanos Ele não vai ter o que fazer Em outras palavras O diabo vai entrar em férias Mil anos de férias E é férias compulsória Mundo destruído Os ímpios mortos Os fiéis Com Jesus no céu E ele aí Andando pra lá e pra cá Sem ter o que fazer O povo de Deus Estará com Jesus no céu E o que é que estará fazendo no céu? Diz a Bíblia Em Apocalipse 20 E o verso 4 A Bíblia diz que Eles estarão No céu Com a autoridade de Julgar Reinarão com Cristo Durante mil anos Os anjos também serão julgados Aqueles que forem salvos Estarão com Jesus no céu E comprovarão Se ele foi Ou não foi justo No céu Será um lugar de surpresas Três surpresas Primeira surpresa Estará no céu Pessoas que você achava Que não ia estar Aquele homem aqui O profeta Isaías Foi serrado no meio E quem mandou serrar? Quem? O rei Manassés Agora vejam só O que aconteceu com esse rei? Depois que serrou Isaías Ele Se converteu Faz uma das orações mais bonitas da Bíblia E quando Jesus voltar Onde vai estar o Manassés? Ora você imagina O Isaías Que não sabe nada disso Ele chega lá no céu Feliz Contente Sorrindo E vai abraçar os amigos E tal Ele olha e fala assim Até aqui esse Manassés Veio? Não, calma Isaías Vai dizer um anjo Para ele Há uma razão Por que esse Manassés Está aqui Aquele Manassés Que te encerrou no meio Era um Mas ele um dia Teve um encontro com Deus E transformou-se em uma outra pessoa E algumas histórias Se repete Por exemplo O Paulo Mandou matar o Estevão E o Estevão Não sabe que Paulo Escreveu metade do Novo Testamento E quando chegar lá no céu Vai ser uma surpresa Porque ele vai ver O homem que mandou Apedrejá-lo Porque ele era cristão Lá no céu E ele vai estar lá no céu Com um monte de gente Querendo conversar com ele E eu acho que você é um desses E o Estevão vai falar assim O Saulo está aqui? Não, não é Saulo É Paulo agora Surpresas que nós teremos Gente que você tinha certeza Mas aquele homem era bêbado Ficava lá na esquina de casa Lá jogado no chão E lá no céu Você vai comprovar E Deus vai mostrar Aquele homem era bêbado mesmo Ficava jogado na calçada Mas um dia Deus alcançou o coração dele Alguém foi lá e resgatou E a vida dele foi transformada E ele já não era mais bêbado Já não ficava mais jogado Pelas calçadas por aí Deus transformou a vida dele Surpresas Que teremos no céu Agora tem outra surpresa Gente que a gente achava Que ia estar lá Não está Mas o fulano não veio Alguém pode até Achar um anjo E falar assim O anjo vem cá Deu um problema aí Esquecemos alguém lá embaixo Tem que voltar Não vai voltar Porque não Como é que o fulano não está aqui Ele tinha que estar aqui Passaram lá Acho que o anjo Que foi abrir a sepultura lá Esqueceu de abrir a dele Não, não esqueceu Isso aqui Dá medo em algumas pessoas Viu O anjo vai dizer assim Quer saber por que ele não veio Quero Vem cá E aí vai abrir um livrão lá A Bíblia fala que é livrão Mas o Windows que não vai ser Vai ser É Vai abrir um sistema Do celestial lá E vai ter o acesso Né É Vai ter o acesso E você vai ver lá assim Ah, o fulano não veio daqui É, o fulano não veio Porque o fulano lá Como é que ele é Você achava que ele era Uma pessoa direitinha Mas quando Quando a esposa dele não via Ele ficava lá Indo nos prostíbulos Para lá e para cá Enganava Colocava nota fria Ah, fazia tudo isso É, fazia Por isso que ele não veio Ah, então agora entendi E a terceira surpresa Sabe qual vai ser Você está lá Essa é uma surpresa Eu estou aqui Eu cheguei aqui Uma surpresa Que nós teremos Quando Esses mil anos acabarem Todos os mortos Ressuscitam E aí vem então O juízo final A consumação final A cidade de Deus Uma cidade perfeita E santa Desce do céu Diz a Bíblia E dentro dessa cidade Estão todos os santos E ocorre O julgamento final Quando os ímpios Marcham Para tentar tomar a cidade Deus então dá ordem E com dor no coração Deus tem que destruir Para todos sempre O diabo Os seus anjos E todos os ímpios Deus não queria Que fosse assim Não precisava ser assim Mas foi assim Hoje eu gravei Um estudo bíblico Lá em Engenheiro Coelho E um garoto Me fez uma pergunta Eu dei uma resposta Para ele Ele ficou me olhando E falou assim Pastor é profundo isso E eu vou falar Para você agora Ele falou assim Pastor Por que que o mal Existiu? E aqui está o paradoxo Eu falei assim O mal existiu Porque Deus é amor Exatamente por isso Porque Deus é amor É que o mal existiu Porque amor Envolve liberdade De escolha O diabo escolheu Os seres humanos Escolheram E escolhem E as consequências Vêm Deus então Colocará O fim O diabo Num lago De fogo E enxofre O jardim do Éden Diz a Bíblia Em segundo Pedro Ele será Restaurado Restaurado Em outras palavras Deus quer dar de volta Para o ser humano Tudo aquilo que ele tinha Mas perdeu Por causa do pecado Deus vai devolver Para o ser humano Deus vai habitar Para sempre Com os seres humanos Será um lugar De paz E alegria Para sempre A dor A morte O sofrimento Não vão mais existir Tudo isso vai Ser passado E quem é que vai entrar Quem é que vai se salvar Existe algum requisito Para a salvação Existe O Senhor Jesus disse Que quem quer Entrar no céu Tem que nascer Da água E do espírito O que é nascer Da água e do espírito Esse é um nascimento Diferente do seu primeiro nascimento O primeiro nascimento Ninguém aqui pediu Para nascer Ninguém escolheu nascer Você simplesmente Nasceu Agora o nascimento espiritual É aquele que você Escolhe É aquele que você decide Nascer da água Do espírito É recomeçar Uma nova vida Agora tendo Deus Como o seu guia Como o centro de tudo Jesus disse assim Quem crer E for batizado Será Salvo Mas vamos entender Um pouquinho melhor O batismo Vamos abrir a Bíblia Em Mateus Capítulo 3 Versos 13 a 17 Mateus capítulo 3 Aqui existem algumas indicações Para nós Sobre o batismo O batismo que é fundamental Para você se salvar Verso 13 Por este tempo Por este tempo Dirigiu-se Jesus da Galiléia Para o Jordão A fim de que João o batizasse Primeira coisa Jesus foi Para ser batizado Ele não foi levado Significa que batismo Envolve decisão pessoal Batismo envolve escolha Quem decide ser batizado Quem decide ser batizado É você mesmo Ninguém pode decidir Por você O Senhor Jesus Não foi batizado Quando era um bebê Mesmo porque Quando a Bíblia Terminou de ser escrita Não tinha essa história De batizar bebê O batismo de bebês Veio bem depois Com um homem chamado Agostinho Que inventou a ideia Do pecado original Ele diz assim Todos nós somos filhos De Adão e Eva E quando Adão e Eva Pecaram Todos estavam presentes Naquele pecado Porque eles são Os nossos pais E com isso Todos os seres humanos Que nasceram Já nasceram Com a culpa Do pecado Do Adão E da Eva E para tirar Do peso Do ser humano Para tirar dos ombros A culpa do pecado Do Adão e da Eva É preciso batizar A criança E batizar O mais rápido possível Mas como batizar Uma criança Que não decidiu Que não escolheu Não Se a criança Não pode escolher Vamos achar alguém Que pode escolher E decidir por ela E quem é? O padrinho E a madrinha A criança Não tem fé Mas a fé do padrinho E a fé da madrinha Salva a criança Pai e mãe Não vale Tem que ser Alguém de fora Alguém de fora E alguém achava Que padrinho Era só para Cuidar da criança Se o pai e a mãe Morressem Que é o que falam Por aí Mas o padrinho Tem uma razão espiritual Que Agostinho colocou É a fé do padrinho É a fé do padrinho E da madrinha Que entra no lugar Da fé da criança Que não tem Agora onde é que está Isso na Bíblia? Não está Vamos em frente Verso 14 Ele porém O dissuadia Dizendo Eu é que preciso Ser batizado por ti E tu vens a mim Mas Jesus Lhe respondeu Deixa por enquanto Porque assim Nos convém Cumprir toda a justiça Então Ele o admitiu Batizado Jesus Saiu logo Da onde? João Derramou água Na cabeça de Jesus Ou mergulhou? O que significa Lavar batismo? Mergulhar Submergir Afundar E de onde vem Essa história De jogar aguinha Na cabeça? Vem do Agostinho Que falou Que a criança Tinha que ser batizada O mais rápido possível Agora como é que Você vai pegar um bebê E vai mergulhar na água? É um ritual Da banho em bebê? Tem até aquelas técnicas De tampar o ouvido Para não entrar água? Agora como é que você Pega um bebê E mergulha lá E tira da água? Não dá Então Agostinho adaptou Já que não dá Para mergulhar o bebê Para tirar o pecado original Joga água na cabeça do bebê E essa água Simbolicamente Representa o batismo Onde é que está escrito Na Bíblia? Não está Verso 16 O que você está vendo aqui Quando o Espírito Santo Desceu Ele estava representando Que uma pessoa Quando ela é batizada Na água O Espírito Santo Desce sobre ela Naquele momento Naquela hora Porque o batismo Segundo as palavras Do Senhor Jesus Deve acontecer Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Mas dizem por aí assim Não pastor O batismo da água É o da água E depois tem o outro batismo Que é o batismo do Espírito Quando então a pessoa Recebe o Espírito Santo E começa a falar em línguas Estranhas É assim que a Bíblia diz Que tem que ser? Batismo da água É o batismo do Espírito Se eu sou batizado Em nome do Espírito Santo Eu já não fui batizado No Espírito Santo? Ou eu tenho que ser batizado De novo Paulo diz assim Há um só batismo Um só Senhor Uma só fé Como é que existem Dois batismos então? É o da água E o do Espírito O batismo é um só Ao nascer das águas Você está nascendo do Espírito Recebe o Espírito Santo Na sua vida E ele passa a fazer parte Agora da sua vida Diz Jesus Que aquele Que quer ser batizado Ele precisa primeiro Crer Crer em Jesus Envolve confiança Crer em Jesus Envolve fazer a vontade dele Seguir aquilo que ele tem Aquilo que ele quer Para ser batizado É preciso estudar a Bíblia Conhecer as verdades Entender Por que isso é um passo Muito importante E terceiro Deve haver Arrependimento Arrepender-se dos pecados E da vida vivida Paulo diz assim Fomos pois sepultados Com ele Na morte Pelo batismo O que quer dizer isso? Jesus Morreu E foi Sepultado Da mesma maneira O ser humano É Morto E sepultado Quando entra Nas águas do batismo Para que como Cristo Foi ressuscitado Dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também Andemos nós Em novidade de vida Ou seja Jesus foi morto Sepultado E ressuscitou No batismo Quando eu entro na água Eu morro Quando eu desço Eu estou Sendo sepultado E quando levanto da água É uma nova vida Renascido Para uma nova vida Estão vendo esse senhor aí? O nome dele é Paulo Ele é de São João da Boa Vista Uma cidadezinha Na divisa com Minas Gerais Há três semanas atrás Eu fui a São João da Boa Vista Num domingo à noite E o batizei O mais impressionante Da história desse homem Sabe o que que é? Ele foi 40 anos Pastor De uma igreja evangélica 40 anos Agora Como um pastor aposentado Lendo a Bíblia Estudando a Bíblia Ele descobriu verdades Que ele nunca tinha ensinado Na igreja dele 40 anos falando 40 anos ensinando Ele entendeu Ele compreendeu E ele deu Um passo de fé Compreendeu as verdades Descobriu Algumas coisas Novas para ele Mas verdades eternas E princípios da Bíblia E ele foi batizado Da mesma maneira Como hoje à noite Nós assistiremos o batismo De duas pessoas Essas duas pessoas Entrarão no tanque Elas já vieram aqui À frente agora há pouco São os pais da Aline O Antônio E a Thais Que entenderam E compreenderam O que significa A salvação E a vida Com Jesus Que descobriram Na Bíblia Sagrada O caminho Que Deus tem Que compreenderam A salvação E que hoje Querem Selar uma nova vida Com Cristo Jesus Mas antes do batismo Eu quero convidar Os pastores Para virem aqui E eles vão me ajudar Neste momento Porque Eu quero fazer um convite Um chamado De tudo que você ouviu Está chegando No momento De uma decisão E uma decisão Muito importante Só que o convite Eu quero fazer hoje Vai ser um convite Invertido Dos últimos cinco Convites que eu fiz Nos últimos cinco dias Eu falei para você Que ainda não era Membro da igreja Que estava afastado Para que você Desse um passo de fé E viesse aqui De uma forma ou de outra Falei para você Andar na contramão Desse mundo E dizer sim Para Jesus E muitos vieram Nós temos mais de Duzentos nomes De pessoas que aceitaram O convite E que disseram sim Ao Senhor Jesus Mas o meu convite Hoje à noite É para você Que já é membro da igreja Mas presta atenção Você que já é membro da igreja Está firme na fé E convidou Algum amigo Está ao lado de alguém Que se afastou É com você Que eu estou falando agora Você que é membro da igreja E tem um amigo do lado Um parente Um vizinho Um conhecido Alguém Eu quero fazer um apelo Para você agora E o apelo Que eu vou fazer Para você É para você Fazer um apelo Para essa pessoa Que está do seu lado E que se encaixa Nessas condições Que precisa passar Pelo processo De entrega Da vida Do coração E dos sonhos Ao Senhor Jesus Você que tem alguém Do seu lado aí Já é membro da igreja Pega esta pessoa Faz um convite Para ela Pega na mão dela E traz ela Aqui para frente Para assistirmos Bem de perto O batismo Do Antônio E da Thais Quem vai ser O primeiro Irmão da igreja Que está fiel Firme Que trouxe alguém Levantar Pegar na mão De um conhecido De um amigo E trazê-lo aqui a frente Levanta e vem De onde você estiver Pega na mão dessa pessoa E traz ela aqui Enquanto o pastor Daniel está preparando Eu tenho aqui Nas minhas mãos Um roupão de batismo Um roupão Semelhante A aqueles Que eles estão usando Lá dentro do tanque Batismal Os pastores Vão entregar Para você Que já é membro Da igreja Um roupão De batismo E você Pega esse roupão Faz um apelo Para esse teu amigo Para esse teu parente E entrega esse roupão Na mão dele E fala assim Você vai orar Com esse roupão Na mão Porque em breve Você vai usar Esse roupão Você vai colocá-lo Porque ele representa A sua nova vida O seu novo começo Quem precisa de um roupão Quem precisa de um roupão Vem aqui pegar Faz um apelo Vai pegar Pega mais um aqui Mais dois Não faltarão roupões Não faltarão roupões Tem mais roupão Tem mais roupão aqui Se for preciso Fica todo mundo aqui Bem no meio Esse apelo É o apelo Coração para o coração Vai lá Fica pertinho Lá É o apelo Coração a coração Olho no olho Tem mais roupão aqui Entrega ali Por gentileza Você que está com o roupão Na mão agora Se você não tem o DVD Ainda Depois você pega O cartão Assina E a saída Você pode pegar O seu DVD Mensagem Do Senhor Alguém mais Precisa de roupão? Já fizeram o apelo Já? Segura o roupão aí Fica o roupão Na mão Veja o batismo Que alegria Que alegria Meus irmãos Que gozo A gente ver Pessoas Fazendo uso Da sua capacidade De escolha E escolher Caminhar Na direção De Jesus Caminhar 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 na direção De Jesus É caminhar Na contramão Do mundo Porque o mundo Segue cada vez mais Para longe De Cristo Para longe Da palavra De Cristo Mas nessa noite A gente tem ouvido Que o caminho Da salvação É caminhar Na direção De Cristo E isso Tem preço Tem custo Na verdade Porque é mais fácil Você andar Com o mundo Mas também Não é tão difícil Assim andar Com Jesus Porque quando Você vai Na direção Dele Ele vai Na sua direção Ele toma Você na sua mão E aí Ele leva Você Ele conduz Você E nesta Noite Vocês estão Aqui Presenciando O nascimento Da Thais E do Antônio Que nascem De novo Nascem Pelo poder Do Espírito De Deus Nascem Pelo poder Da palavra Nascem Pela misericórdia De Jesus Cristo E nascem Para viver Esta vida Nova Esta nova Vida Que eles Agora escolhem Nascer Que maravilha E eles Terão Seus pecados Perdoados Sepultados Nesta Água E quando Saírem Daqui Eles Serão Novas Criaturas E vão Começar E viver Esta vida Assim Com Jesus E eu Começo Com a Thais Thais Espontaneamente Você Se deparou Com o Evangelho De Cristo Com a Boa Nova De que Ele É o Salvador E que Através Do Evangelho Ele Vem ao Seu Coração E você Aceitou Jesus Que Beleza E nesta Noite Eu tenho Alegria De cumprir O seu Desejo E a Vontade Ardente De Jesus De salvar E perdoar Você E eu Com alegria No meu Coração E com gozo Para que Você Tenha Seus Pecados Perdoados E Tenha O seu Nome Escrito No livro Da vida Do Cordeiro No céu Como Ministro De Jesus Eu a batizo Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O que você Acabou de ver Ali É o milagre É aquilo No batismo Morremos Como Cristo Morreu Sepultados E renascidos Para uma nova vida A Thaís É recém-nascida Agora Recém-nascida Espiritual Antes do Antônio Ser batizado Deixa eu lhe dizer Uma coisa Hoje é dia 10 De abril Estamos no Comecinho Do segundo Trimestre Desse ano Temos ainda Oito meses Pela frente Deixa eu lhe fazer Um apelo Em nome Do Senhor Jesus Faça Um plano Estabeleça Uma meta E de vocês Que estão aqui Com o roupão Na mão Agora Para levantar a mão Quantos querem Pedir agora Poder E ajuda Dos céus Para ser Batizado Até o final Deste ano Levanta a mão Amém Deus te é louvado Pela sua decisão Deus Está vendo Sua mão Levantada Agora Ele sabe O que você precisa Ele sabe O que você necessita Ele vai cuidar De você Para que Como aconteceu Com a Thaís E vai acontecer Agora com o Antônio Este ano Seja o seu ano Também O ano da transformação O ano da virada O ano do novo começo As coisas de Deus São muito simples As vezes você pode Olhar para uma Uma cena Dessa E dizer Mas que bobagem As coisas de Deus São todas simples Elas só são Grandes e Extraordinárias Naquilo que Elas significam Naquilo que Elas representam Diante de vocês O Antônio Vai nascer Agora Olha que coisa Nascer Pelo Espírito De Deus E ao sair Desta água Ele é Uma nova criatura Tudo que viveu No passado É passado E Jesus Passa a contar A vida dele Agora para a salvação A partir desse instante Assim Meu querido Antônio Para perdão Dos teus pecados Para que você Receba um novo coração Uma nova maneira De crer De amar E de viver Para que o seu nome Seja escrito No livro Dos remidos Dos salvos No reino do céu Eu cumpro A ordem de Jesus E o teu desejo E te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Abraça aí Quem está do seu lado Para quem você Deu O roupão E vamos orar Senhor Deus Querido Aqui estão Filhos teus Com uma beca De batismo Na mão Recebida De um amigo De um parente De alguém Que se importa De alguém Que se preocupa E o Senhor Ouviu a resposta Dada Muitos querem Bom Deus do Pai Ser batizados Muito em breve Ajude-os Pai a resolver O que precisa ser resolvido Ajude-os A solucionar O que precisa ser Solucionado Nesse momento Eu com o ministro Do evangelho Entrego cada uma Dessas pessoas Nas tuas mãos Que estas becas Em breve Estejam molhadas Na água Do batismo Para que uma outra Nova vida Renasça Para o teu reino Para a tua honra E para a tua glória Fica portanto Conosco Em nome de Jesus Amém